Oi gente, nós estamos aqui na frente da CPM, onde está acontecendo o segundo fórum religioso Aure com o professor Cristiano e a Iamara de Emanjá, que estão mediando as mesas aqui. E nós vamos conversar com eles. Gente, qual o propósito de trazer esse fórum aqui para a ECO? Bom, primeiramente porque nós estamos num momento político extremamente significativo em que diversas políticas públicas que foram construídas ao longo da última década em termos de preservação, em termos de memória, em termos de garantias, por exemplo, dos projetos culturais que são desenvolvidos em comunidades terreiro, comunidades tradicionais, comunidades quilombolas, indígenas estão sob forte ameaça. E de alguma maneira também o candomblé, assim como as demais manifestações religiosas de matriz africana, vem sofrendo tremendo impacto da intolerância religiosa. Então nós entendemos que era o momento de haver uma união entre a universidade enquanto lugar de construção de saber, enquanto de diálogo, em lugar de diálogo e também as comunidades religiosas tradicionais de candomblé no sentido de construir um projeto comum de defesa das religiões tradicionais de matriz africana. O grupo Aure, ele tem como finalidade maior a união e a preservação de toda a tradição religiosa que nos foi trazida pelos africanos e que nós tentamos da melhor maneira preservá-la. Por isso, é necessário que haja um enlaçamento entre universidade e candomblé, lutando pelo bem maior da sociedade, lutando pelo bem maior da nossa vida política e fazendo com que a religiosidade seja respeitada porque nós somos de um país de Estado laico e é direito nosso exercê-la. Nós estamos aqui agora com o Júnior Diomolu, que falou mais cedo sobre saberes da tradição, a fala dos abás através da descendência e ele vai contar agora um pouquinho pra gente sobre o que foi. A palestra foi em cima justamente do poder da palavra, a importância dentro do candomblé na cultura brasileira, dentro da literatura, dentro da arte, dentro das universidades, o momento em que o primeiro negro começa a fazer parte da universidade e o momento em que justamente a religião deixa de ser passada somente através da oralidade e passa a ser através da escrita. Todos esses prédios foram construídos por escravos. Todos eles choraram, dormiram, acordaram aqui dentro, sofreram. A maior parte das árvores que tem aqui são árvores encantadas, plantadas há muitos anos atrás pelos negros, pelos escravos. São árvores sagradas. A cultura do candomblé, ela está intimamente ligada à paisagem, à natureza. Citei hoje uma questão do Jorge Amado, um escritor brasileiro, que tinha uma cadeira na Academia de Letras, reconhecido mundialmente como escritor literário e que falou a vida inteira sobre o candomblé. Ele se fez Jorge Amado, conhecido, por falar do candomblé. Isso era um orgulho que ele tinha em dizer. Então é isso. Você pode acompanhar um pouquinho do que rolou aqui hoje no auditório. E para mais informações, se você ficou interessado, mande um e-mail para forum.aure.gmail.com A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto